E aí e aí e mais um vídeo de reviews não primeiro o jogo da sua mãe aqui olha é verdade dois aqui ó meu joguinho bem legal primeira pessoa aí a valve que fez ó vai ouvir ali ó tá aí o jogo agora eu vou mostrar outro game ali tá do lado dele ali ó quando vou depois põe o jogo é e tá na capta que já viram será que é Resen Evil E aí Luca. Errei vem tivesse aí para o canal já está trazendo a é realmente que o jogo instalado aqui a mídia dele é muito mais te dar do que aquela mídia ali, não é aquela mídia pirata, essa aqui não, essa aqui já é a mídia, ai não mano, mentira, bom, está aqui, o game, mostrar a capinha dele, Resident Evil, está tudo em inglês aqui, Resident Evil 5, morre, olha, a marca, não, a marca dele deu, o Capcom, nossa, a capa que é da hora, Resident Evil 6 e 7 e 8 também, e o 9 também, não, não tem o 9 não, só tem o 7 ou 8 eu acho, é, já saiu o 7, é, já saiu o 7, Xbox Live, ó, joga, ó, galera, se vocês tem dúvida, de se dá para instalar, no seu pingue, nas suas novenzinhas, ó, dá um foco nessa merda, se vocês querem instalar, está escrito aqui, ó, deixa eu ver, aqui, ó, content download, ó, mas aqui não foca, velho, peraí, você vem aqui, ó, você vem um pouquinho ali, ó, ali, ó, não vai, mano, mas se faz escrito, consegui download, ó, co-op, player, player 1 e co-op, op, 2, multiplayers, pode jogar de 2, e servidores online, eu acho que é de 1 a 10, galera, o carro está com lança-granadas, né, é, só que o carro abalou, ixi, eu não sei como que é a bola dele, já pensou a bola laranja, laranja, ó, galera, está aqui o jogo, a mira do game, aí, ó, pirata também, mas é muito mais bonito isso aqui, ó, é muito mais bonito esse jogo de zumbi, não, não, o jogo, ó, o jogo não está aqui, ó, em mídia roxa, Gabriel, vê se ele não mexe, hein, no concurso. NVIDIA roxa aqui, ó. Poco 70, Xbox Live. Xbox Live, não tá escrito, né? Deixa eu ver se tá escrito ali. Não, não tá escrito Xbox Live, minha capinha, né? Como eu já mostrei. Tá meio arranhado, mas eu já instalei caso o Strag. Eu falei, nossa, meu irmão, eu já estava esse bagaço no Pin Drive. Eu já tenho o Left 4 Dead 2 no Pin Drive. E o Resident Evil, eu falei, Left 4 Dead 1. E aqui, ó. Aqui é o Left 4 Dead 2, que eu esqueci de mostrar nesse review. Depois eu vou fazer o próprio review dele. Claro que é ele aqui. Tô com uma mão só, mas... Left 4 Dead, ó. A empresa é aquela ali, ó. Valve. O João no chão? Não. Ó, ó. É, espanholzaço. O João, sabe o... Ele? O João disse que esse jogo é o pior jogo do mundo. Ah, é? O pior jogo do... Do... É, o... O... Qual é o... Aquele negócio do futebol. E o Fifa e o Pé também é ruim. Ó, aqui é o... Ele aqui, ó. Xbox, você sabe que é pirata, porque aqui é tudo de pirata. Às vezes que não, mas aqui também é pirata, mas se pode engano é que é o original, tá ligado? Quando eu tô numa capinha... Sei lá, assim, qual cor é? Verde. Eu tenho uma capinha verde que tá detonado, que eu vou mostrar pra vocês como se fica lá dentro dela. Aqui na capinha eu guardo o bule. Nossa, mano, a capinha tá detonado, olha aqui. Como seria se eu colocasse um B? Uh! Pega fogo contra fogo? Então, pega fogo. Pega fogo contra fogo, pega fogo. Não é isso, não. Ah, não. Iuuu! Vai tomar pau lá no curso. Tá aqui, assim que seria ele na caixinha. Eu vou pegar uma... Nossa, mano. Olha, ó. Original, aqui. Não parece original? Original, aqui. Original, né? É, é. Haha. E aqui, não. Eu só troquei a capinha, mas a mídia tá aqui, ó. Finge que você comprou lá da banca, né? Da banca do seu tio Zé. Porque às vezes nas bancas do tio Zé só vem as capinhas assim, ó. É com o jogo Resident Evil. Isso aqui é tudo com a capinha. Sim, que tudo mudou. O rolê é todo mudou. Ele é um cantor bem... Sim, que agora mudou. Olha, lindo para esse bosta. Olha, galera. Isso, eu queria. Original. Galera, agora isso aqui vai pra cá. 3, 2, 1. Yo! Uh! Uh! E aí, galera? Agora, vamos ver o meu review do ganho aí. Ó, aí o review. Vem, gente, o que eu tô achando que eu tô curando assim, velho? Uh! Falou!